Música Baados e boatos A casa é sua, a casa é sua, do ITVC Até travei a língua, mas tá no ar o quadro mais babadeira O Babados e boatos, boa tarde amiga, agora em horário novo Ai, mas é que? Boa tarde amiga, boa tarde a todo mundo que nos acompanha Olha, eu tô muito animada e eu acho que a galera de casa também, viu? Será? Ah, tenho certeza Eu queria saber, aí vocês tem que comentar aqui Comenta aqui gente, manda um recadinho, fofoca aqui com a gente também Pricota com a gente Ó, você pegou carona aí nessa minha onda de semana da mulher E eu tô sabendo que o Babados tá temático Não tem como não pegar, né amiga? Igual você falou, um dia é muito pouco, só pra gente Tem que ser todos os dias A gente merece todo santo dia, o mês inteiro Aliás, mês de março não é só o mês da mulher É o mês de mar e verdão, hein? Vai ter seu especial aqui em casa Vai? Ah, a gente pode ir dar um jeito, né? Pelo amor de Deus, me avisa que eu trago lencinhos Até lá, enquanto isso, bora falar da vida alheia O que você separou pra gente? Hoje eu separei apenas Babado da Mulherada E olha, tem muitos, né? Eu tive que pescar aqui e pescar ali pra deixar os mais importantes E começando aqui então com a Suzana Pires Gente, olha amiga, ela deu uma entrevista aí Falando então a respeito, não só nós estamos fazendo aqui várias entrevistas do Dia da Mulher, né? Na Semana da Mulher Ela também deu uma entrevista e ela fala aí Da sua trajetória, da sua carreira Que ela também teve que batalhar muito Pra ser, tipo assim Ter uma igualdade com um colega de trabalho masculino Reconhecida Exatamente Ela fala, tem até uma frase que ela fala assim Já me senti muito impotente, fragilizada e prejudicada sim O que eu fiz foi manter o meu profissionalismo E melhorar cada vez mais as entregas que eu tinha Então, eu trabalhei três vezes, quatro vezes a mais Do que um colega de trabalho do sexo masculino Nossa, e que mulher que não tem uma vivência, uma experiência Tão semelhante quanto, né? Pois é, né? Infelizmente Infelizmente, ainda temos isso hoje E ela conta, né? Ela fala que pras mulheres que estão começando Seja qual for o trabalho, que não desistam Que façam igual ela Mantenha o seu profissionalismo E se precisar dar o sangue Deu o sangue Pois que dê Deu o sangue Adorei De próximo De próximo nós temos aqui, então A Lívia Aragão Que está Filha do Renato Isso, filha do Didi Está de crush novo Ela assumiu aí o namoro Com o streamer Mas quantos anos tem essa criança? Eu lembro dela Criança Olha, então Ela deve ter uns 22 23 Ah, meu Deus Acho que sim É, por aí Ela, então, assumiu um novo romance Está aí apaixonadíssima Com o streamer O João Vitor Façanha Ele é conhecido como Jota E também é streamer de grandes De uma das grandes marcas de esportes Hum, ok Não conheço esse boy É, ele eu também não conheço Eu não sei se ela está fazendo novela ainda Ela estava fazendo uma novela Acho que acabou Vida longa para esse namoro Vida longa É o que toda mulher quer, né? Com certeza Amor Carinho Companheirismo Verdade Bom, de próximo nós temos aqui Luana Piovani Mas amiga, está diferente, tá? Não é sobre Big Brother, não É sobre uma campanha Na verdade, uma propaganda de um banco Que ela fez Sim E foi ao ar ontem Durante o BBB E ela fala sobre ex Que ex a gente até tem Mas ex banco a gente não precisa ter Ela fala também sobre Pix Só que você sabe O que que O trocadinho O trocadinho, né? Mas amiga, esse mesmo banco Fez com Mayara Fez com Mayara Eu sempre vou falar Mayara E tem mais uma Mais uma que fez O mesmo banco fez com ela Com Mayara E tem mais uma pessoa famosa Que fez Que eu não vou me recordar agora Olha O banco está usando O redator publicitário Dessa agência Está de parabéns Porque pegou a carona No momento Pegou as mulheres Mais chaves Para falar sobre Pois é, amiga Os participantes da casa E o texto deles Delas estão muito bons, né? Estão E patrocinador do programa, né? E patrocinador oficial Pois é Pois é E a Luana fala, né? Você tem o ex-marido Ex-namorado Ex-banco O ex você não precisa ter O ex-banco você não precisa ter, né? Ela fala Você pode ter um banco atual Então Ela já deixa Deixa a dica A dica E por último Mas não menos importante Não Claro que não Inclusive muito importante Não, não Ainda é da Virg... Como eu falei Último Ainda é Virgília Essa eu não podia deixar de falar Porque ela já está à espera Do novo Do bebê, né? Ela está grávida Já está grávida A Maria Alice não tem nem Dez meses E ela já está grávida Mas isso não é Surpresa para ninguém, né amiga? Porque ela já planejava Ela já fala Nos seus stories Tudo No seu trabalho No podcast Ela já falava que Ela estava planejando Uma outra gravidez Então Maria Alice Vai completar dez meses ainda Só que a mãe já está um de novo Não, é competição com Romana e Alok Pois é Pois é Mas olha, não julgo Não, nem eu Não, já tem que fazer logo, né? Isso E aí um bebê faz companhia para o outro Já cresce junto Já passa as roupinhas de um para o outro Ah, a rica não precisa Não, não precisa Não precisa O saldo disponível para saque na conta O rico não tem esses B.O. Não precisa Ó amiga, eu só queria falar um negócio A gata tem uma bebê de dez meses E um shape Que eu nunca pensei Eu estou aqui com 20 Vou completar, né? 28 anos aí tentando ter Não tem nem um filho Mas estamos aí Não, mas a gente não desiste A gente dá o sangue Já diria sua primeira fofoca Sim, tem que dar o sangue Mulher é assim mesmo, né? E agora sim, por último Só para finalizar Eu trouxe Ludmilla e Bruna Por quê? Enquanto Bruna estava no Big Brother Brasil Confinada Ludmilla estava à compra de uma nova mansão De uma nova casa Só que Bruna não sabia de nada E nesse final de semana A Ludmilla apresentou Na verdade foi mostrar a mansão, né? E a Bruna ficou assim, ó Encantada com a surpresa Meu Deus Uma surpresa dessa, né, nega? Ô minha linda E aliás Falar de Ludmilla e de Bruna Também é um assunto Muito pertinente Na semana da mulher, né? Realmente O empoderamento E conversando com você Nos bastidores Lembra que a gente tinha até falado Que quando a Ludmilla Assumiu o relacionamento Com a Bruna, né? A gente sabe que a internet Tanto ajuda Quanto atrapalha O pessoal ficou muito chocado Mas também comentaram Assim Comentários Muitos haters, né? Muitos haters Muitos haters Pois é Mas hoje Já estão aí Ah, elas não estão nem Andando e desfilando Para o que a sociedade diz A contra ela Numa mansão nova Numa mansão nova E Será que precisou pedir financiamento Naquele banco famoso De financiamento? Acho que não E se precisassem Qualquer banco É aprovado O crédito está mais do que aprovado Com certeza, amiga